Eu não gosto do comentando nos comentários, eu amo! Eu também, cara, é um dos quadros que eu mais gosto de fazer aqui neste canal, porque eu me divirto muito, sabe? E vou dar uma dica pra você, ó, você quer aparecer aqui no comentando nos comentários, eu tenho dois critérios pra seleção. Primeiro critério, tem que ser um comentário que me faça criar uma piada extremamente ruim em cima dele, algo que fique divertido. Segundo comentário, um comentário que me faça gerar um comentário interessante em cima do comentário. Acho que é isso, a pessoa comentou nele e falou, Nossa, que interessante, eu posso fazer um comentário interessante em cima desse comentário da pessoa que foi um comentário interessante, baseado no comentário interessante que eu fiz num vídeo que foi... Enfim, vocês entenderam, já comecei a me abandonar aqui, a mente já parou de funcionar. Nos filmes do rock, o filho dele não gosta do pai por causa da sua fama. Você tem medo que isso aconteça com você? Cara, completamente diferente, né, parça? Maluco foi o boxeador mais famoso da porra da Filadelfia inteira, lá nos Estados Unidos inteiros. Eu faço um cara, sou só um cara que faz vídeo no YouTube, tá? Tem nem como comparar, né, cara? Mas, eu fico não com medo disso, mas é naquela coisa de tipo, eu gosto pra caramba de animes. A Rafaela gosta também de animes. E a gente não vai pressionar o Arthur pra gostar disso, sabe? Porque quando eu era pequeno, meu pai gostava muito de futebol e ele me pressionava pra gostar também de futebol. Porque é aquela coisa, Brasil, pai e filho, futebol, tal, tal, nossa... Só que isso foi o que me afastou do futebol. Essa pressão por gostar de algo me fez não gostar disso. Então, hoje, se eu, tipo, não curto futebol, não acompanho, não assisto, não entendo porra nenhuma de futebol por causa disso. Porque houve uma pressão no Epic pra eu gostar. Então, eu não vou tentar pressionar o Arthur a nada. Vai ser tudo natural, os gostos dele vai ser do jeito dele. Então, eu não fico preocupado com isso não. Porque, tipo, muitas coisas a gente aprende e repassa adiante. Ou aprende pra não repassar, né? Comentando os comentários é a parte cômica do canal. Não pare de fazer este quadro, por favor. Jamais, cara. Comentando os comentários é muito divertido. Mas é aquilo que eu falo sempre. Pra eu fazer comentando os comentários, tem que ter o quê? Isso mesmo. Dá uma de Dora Aventureira aqui. Olá! Pra eu fazer os comentários nos comentários, o que eu preciso? Fale pra mim o que eu preciso? Eu não ouvi. Isso mesmo. Comentários. Nossa, baixou o Dora Aventureira aqui. Deus, eu li. Enfim. Mas é isso. Preciso comentar. Então, já dê a dica aí de que tipo de comentário fazer. Só comenta alguma coisa relacionada com o vídeo, de preferência. Caramba, que foda, seu quarto. Tô pensando em fazer uma coleção de mangás como essa. Tem dicas pra me passar? Muito obrigado, rapaz. Foram anos pra ir pra construir essa coleção. E ainda tá em mudança. Vocês vão ver esse cenário aqui daqui pro fim do ano. Ainda vai modificar bastante coisa. Uma dica que eu dou pra você pra começar a coleção de mangás. Cara, eu não sei onde tu mora. Mas se tiver sebo de quadrinhos. Sebo que tenha... Pode ser online. Tem bastante sebo online. Você encontra aí. Você tem que ir garimpando, pesquisando, sabe? Por exemplo, escolhe uma coleção. Ah, vou colecionar One Piece. Se fodeu porque é difícil pra caralho pra achar. Mas tu acha. Um pouco caro. Mas tu acha. Caro. Macha. Então você tem que escolher isso. Saber, tipo, ah, beleza. Vale a pena pra eu pagar esse valor? Às vezes se você vai pagar, por exemplo, hoje. Se a gente for pegar One Piece do 1 ao 10. Tem gente vendendo por 500 reais. Daqui a pouco a pandemia vai e relança. Aí você vai falar, puta, joguei dinheiro fora. Então corre esse risco, sabe? Mas assim, vai em sebo. Normalmente sebo tem bastante mangá legal. E pesquisa. Internet. Shopee. Compro alguns mangás. Shopee. Mercado Livre. O LX foi onde eu comprei minha coleção de Naruto. Hum, onde mais tem? Deixa eu ver. Ah, não sei. Vai pesquisando, cara. Você tem que ir pesquisando. Define qual volume você quer. Tipo, ah, eu quero um mangá tal. Joga no Google, pesquisa. Se tiver sebo na sua cidade, melhor ainda. Vai e caça. Fala, meu querido. Onde que estão os mangás? Procura. É assim. Tem alguns que vai ser difícil você achar. Então já tenha isso em mente. Mas em compensação, quando você achar o UFC, vai ficar tão feliz. Cara, o Berserk Volume 5, eu demorei 3 anos pra achar. Achei, fiquei feliz pra caramba. Então é isso. Vale a pena. Pelo menos pra mim vale a pena pagar. Aí teve... Nossa. Enfim. Boa sorte. Raio Azul, Fogo Azul. E você que assiste vídeos sem deixar o like, vai tomar café pra ter diarreia. Porque bicho do céu. Pensa no negócio que soltou. Os vídeos estão ficando cada vez mais fascinantes. Mas, gente, o que é isso? Olha só, a pessoa podia chegar e comentar. Os vídeos estão ficando cada vez mais legais. Estão ficando cada vez mais divertidos. Cada vez mais interessantes. Mas não. Cada vez mais fascinantes. Ô, Lucas. Tu faz uns comentários desse aqui, rapaz. Não tenho nem roupa pra receber um comentário desse, menino. Meu Deus! A Califa é fumante? Eu nunca imaginaria isso. Pois é, rapaz. Existem muitas coisas. Eu acho que em Naruto, o Shikamaru é fumante. Eles tiraram isso em One Piece e a Califa. Eles só não tiraram do Sanji porque, né... Quer dizer, na versão da 4Kids, meteram um pirulitão. Mas, tem muitos personagens que, se o ato de fumar não é relevante pra construção do personagem, eles só tiram o cigarro na hora de fazer a adaptação pro anime. Simples. Em One Piece, quase ninguém morre. Tiago. Quase ninguém... Tiago. Gold Roger. Oden. Ace. Barba Branca. Belle Mary. Doutor Hilo Luke. A mãe do Sop. A mãe do Sandy. Toda a ilha da Nicarovim. E tu vem me falar que quase ninguém morre. Porra, irmão. Tu tá vendo qual mangá, então? Ah, não que tu botou o casaquinho no Capitão América. Virou o Soldado Invernal. Ele já não tá mais aqui no quarto, mas é que, na verdade, aquele casaquinho era de um outro boneco da minha sobrinha. Aí, meu outro sobrinho pegou, viu? Nossa, e esse casaquinho? Eu falei, meu, vamos colocar em algum bonequinho. Aí, a gente tentou colocar no Hulk, mas o Hulk era muito grande. Não deu. E o Capitão América, eu coloquei... Enfim. Gostei. Soldado Invernal. Acho que foi um meme. Tem até uma foto que eu postei no meu Instagram que eu zoei. Falei, nossa, tá tão frio que até o cara que ficou congelado por 70 anos tá tendo que usar casaco. O palhaço faz todo mundo rir. Mas quem faz o palhaço rir? Reflitam. Mano, a galera não entende o humor de repetição que o Oda usa o tempo inteiro. Não é que a galera não entende. A galera entende. Isso já foi até explicitado pelo próprio Crocos também lá quando eles se encontraram. Que ele fala, vocês não entendem o tipo de humor por repetição e tal? Só que tem horas que enche o saco, caralho. É simples. Humor por repetição é engraçado até um determinado ponto. Chega um determinado ponto que já não é mais engraçado. Você fala, chega, cara. Você vai ficar repetindo sempre uma coisa? Enche o saco. Então é normal, cara. Não é que a pessoa não entende. É que simplesmente... É humor. Pra algumas pessoas vai ser engraçado. Pra outras, não. É a vida. A questão é que o humor de repetição tem que ser muito bem aplicado, sabe? Aquela coisa do tipo... Vamos pegar o fato do Zoro se perder. Se de repente tá acontecendo alguma cena muito... O humor, ele trabalha muito com a questão do inesperado. Que é o punch, né? Você pegar ali no inesperado. Então, tem uma cena acontecendo. Tá uma cena extremamente séria. De repente você põe uma parte do humor. Você quebra. Sendo no momento que você não tava esperando. Tem a tendência a você achar engraçado. O problema é que isso acontece na maioria das vezes. No momento que você já tá esperando que isso vai acontecer. Porque você já sabe que isso vai acontecer. Porque já repetiu tantas vezes. Que já ficou óbvio que isso vai acontecer. Então, acaba não sendo tão engraçado. E se você quiser mais dicas de como ser um bom sommelier de piada. E ganhar muito dinheiro na sua vida. Acesse o primeiro link na descrição. E conheça o meu curso. Se não me engano. O Brook foi o primeiro do bando. A enfrentar o Yonkou a 1x1. Eu acho que você tá certo. Porque o que eu me lembro que aconteceu antes foi. O Luffy Peitao Shanks. Que na época eu não sei se ele já era um Yonkou. Depois a gente tem o Luffy peitando Barba Branca. Mas não foi uma batalha. Ele só peitou. E tem também o Impel Down. Que o Luffy deu lá um socão. Enfrentou o Barba Negra. Mas eu não lembro se o Barba Negra já era um Yonkou naquela época. Acho que não. Ele se tornou um Yonkou depois. Então, tecnicamente eu acho que você está certo. E se ele não tiver certo, você já sabe o que fazer, né? É só você comentar. Isso mesmo. O que? Comentar isso mesmo. A Robin se mostrou muito resistente neste capítulo. Sobrevivendo aos cortes da arma da Black Maria. E as pancadas do soco inglês. Me fez perceber o quão a Robin aguenta porrada. Meu irmão, ela passou a vida inteira fugindo das pessoas. Lidando com a organização criminosa porra toda. Ela tem que aguentar. Ela tem que ser resistente. Mas! Eu vou ficar extremamente feliz. Quando aparecer Nikorobi usando os clandos gigantes. Com o Haki do armamento. Sabe por quê? Porque vai meter a dedada em todo mundo. Furar todo mundo com o dedo duro, rapaz. É isso que o Nai quer. Robin furando todo mundo com o dedo de Haki. Ô, rapaz. Isso ia ser bom demais. Imagina? Nikorobi. Pô, infelizmente aquele modo demônio dela. Não parece que era Haki do armamento. Mas se ela fizer um clone grandão com o Haki do armamento. Eu vou ficar tão feliz. Meu amigo. Imagina a minha felicidade no dia. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido esse quadro. E, como eu falei antes. Você já sabe o que fazer. O que vocês tem que fazer? Isso mesmo. Comentar. Batei comentando nos comentários. Olha só. Felipe usando o humor de repetição no vídeo. Nos encontramos no próximo vídeo. Beijo no coração. Acabei de dar um soco na mesa. Deu pra caralho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ainda tá aí? Ó, não esquece, hein? O que você tem que fazer antes de ir embora? Isso mesmo. Deixar seu like e se inscrever no canal. Já fez isso? Olha, rapaz. Tô de olho em você, hein?